A guerra chegou, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou o Pablo Rodrigues e hoje eu estou aqui para falar sobre Planeta dos Macacos, a guerra. O encerramento dessa trilogia recente do Planeta dos Macacos, que veio aí conquistando público e crítica. E hoje eu vou falar sobre ela aqui para você. Mas antes não esquece de deixar o seu like, dar aquela curtidinha que isso ajuda muito, compartilhe o vídeo e assine o canal, beleza? Segue a vinheta! A trama do filme se passa algum tempo depois dos eventos que ocorreram no segundo filme, onde uma guerra foi declarada de vez aos macacos. E aqui nós acompanhamos, vendo o César tentando sobreviver mais uma vez com o seu grupo de macacos, que vem crescendo cada vez mais, e os humanos estão cada vez em menor quantidade no planeta. Em meio a isso nós temos um coronel que formou uma milícia, que decidiu declarar uma guerra total a o bando de César, capturá-lo de qualquer jeito. E temos o nosso filme. A direção é do Matt Reeves, que também dirigiu o segundo filme da franquia, O Confronto. E aqui ele mostra mais uma vez que é um diretor talentoso e dirige de uma forma absolutamente sensacional. Ele compõe planos lindos, ele utiliza uma fotografia mais fria na maior parte do filme para ressaltar toda a frieza e a dureza desse momento de guerra no qual o filme se passa. Ele compõe planos absolutamente lindos, alguns deles remetem ao filme clássico de 1968. Inclusive esse filme tem muitas referências ao filme de 1968. E ele também sabe organizar muito bem a sua mise en scène, ou seja, você nunca fica perdido geograficamente no espaço. Você sempre sabe quem está onde, em relação ao quê. A câmera sempre deixa você muito ciente disso. E isso é algo que, infelizmente, está muito em falta hoje em dia em Hollywood. Poucos diretores sabem organizar uma mise en scène. A trilha sonora também é um show à parte. Ela acompanha muito bem o desenrolar da trama. Quando ela precisa ser mais solene, mais sensível, ela é. E também quando ela precisa ser imponente, dar o ritmo das batalhas. Ela consegue fazer isso muito bem. Ela utiliza uns sons que remetem a um som mais tribal, com sons de tambor, que é muito bacana. O CGI do filme, nossa, é um show à parte. Olha, eu passei o filme inteiro, boquiaberto, com os efeitos digitais do filme. Imaginando como é que eles conseguiram fazer aqueles macacos serem tão reais. Inclusive, a própria técnica de captura de performance, aqui, ela evoluiu de uma forma absolutamente fantástica. Aqui, chegou na perfeição dessa técnica de captura, que não é captura de movimento, é uma captura de performance mesmo. O Andy Serkis, inclusive, que interpreta o César, o protagonista do filme, ele se especializou nisso. Para quem não conhece o Andy Serkis, ele fez a captura de performance do Gollum, do Senhor dos Anéis, do King Kong e tantos outros personagens digitais. O César, para mim, é um dos seus melhores. Você consegue perceber as expressões, sabe? Se você pegar os vídeos do Andy Serkis nos bastidores do filme, você vai perceber que é realmente uma atuação que está colocada no rosto daqueles macacos. Todas as expressões, os trejeitos, a expressão corporal, tudo isso que ele faz no estúdio está lá naqueles macacos. Você percebe o olhar daqueles macacos. Nossa Senhora! O olhar deles é tão profundo que você consegue enxergar eles de forma mais humana do que os próprios atores. O roteiro do filme é muito bem construído, ele consegue desenvolver muito bem os seus personagens. Diferente do que muitos possam esperar, por ser um filme que se chama A Guerra, né? Aqui, A Guerra, ela é um pano de fundo, mas não é um filme que necessariamente é um filme cheio de ação. Não. O filme se preocupa muito mais em desenvolver os seus personagens, em desenvolver todo o conflito, né? Do que em ficar jogando cenas de ação o tempo todo. Isso é muito bacana. E o filme também possui referências muito bacanas porque ele bebe de várias fontes. Então, você tem lá vários tipos de gêneros de filme misturados. Você tem filme de holocausto, você tem filme de guerra, de batalha, você tem filmes de prisão, de fuga. Tudo isso está ali mesclado no filme, fazendo dele uma mistura de referências muito bacana. As atuações estão ótimas, né? Todos os atores que fazem a captura de performance estão excelentes. E temos também o Woody Harrison, né? Que faz o vilão do filme. E ele está bacana, está muito bem. A atuação dele faz referência o tempo todo ao personagem do Marlon Brando no Apocalipse Now. Até os próprios trejeitos do personagem lembram o personagem do Marlon Brando nesse filme. E ele é um vilão que não é aquele vilão tradicional, preto no branco, né? Não. Ele é um vilão tridimensional, chega num determinado momento da trama que você passa a conhecer as motivações dele e ele passa a ter uma tridimensionalidade bacana, sabe? É um personagem bem interessante. E o filme me emocionou em muitos momentos, sabe? Eu me peguei em vários momentos com lágrimas nos olhos e quando foi no final do filme eu já estava desabando. É um filme sensível, que entende o universo que ele está mostrando, que entende os personagens que estão ali e respeita esse universo muito bem. Então, é um filme absolutamente sensacional. Se tem algo que eu possa reclamar do filme, assim, né? É porque eu senti um pouco de falta de um desenvolvimento maior do vilão, do filme, né? Ele é desenvolvido, mas eu queria ver um pouco mais dele. E também o roteiro utiliza em alguns momentos algumas saídas, algumas situações que são meio forçadinhas. Mas fora isso, é um filme absolutamente sensacional. E outra coisa que eu gostei muito do filme, não apenas desse, né? Mas desde o primeiro filme dessa franquia recente, do Plano dos Macacos, que eles são filmes de resistência, né? Esse aqui, principalmente, né? É um filme de resistência. É um filme que fala muito sobre essa coisa da gente querer subjugar os outros, sabe? Subjugar aqueles que a gente considera mais fracos, né? E em tempos de conservadorismo, no qual nós estamos vivendo hoje em dia, aqui no nosso país, né? Com o conservadorismo em alta, o fascismo batendo a nossa porta aí, né? Sim, o fascismo está batendo a nossa porta, né? Fiquem atentos. Então, acaba que esse filme se mostra muito relevante diante dessa conjuntura atual, né? O César é... pica, meu filho. O César é foda. Enfim, Planeta dos Macacos, A Guerra, é um filme sensível, emocionante e empolgante. Um dos melhores filmes do ano até agora. E que encerra com chave de ouro, é essa que já pode ser considerada uma das melhores trilogias dos últimos anos. Nota 9. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários o que você achou de Planeta dos Macacos, A Guerra. Vamos bater um papo gostoso, beleza? Um abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento. Um abraço e até a próxima com vocês.